Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta saia com pregas e eu estou ensinando a fazer a modelagem dela neste vídeo. A gente usou este tecido aqui, que meninas, olha que lindo este tecido. É um neoprene e olha a estampa dele, é maravilhoso este neoprene. E vocês encontram no site da Teodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tecido. A gente colocou bolsos na saia, olha que gracinha que ficou. Ela é muito simples de fazer, não precisa colocar zíper nem elástico, ela já fica bem certinha no corpo, tá? Então se você quiser aprender a fazer a modelagem e a costura desta saia, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a saia com pregas que venceu na votação disparado, né? Então, ela tem bolso também, que é aquele bolso embutido, aquele bolso invisível, né? Que a gente vai fazer. Eu vou ensinar vocês a fazerem o molde, porque essa saia é bem simples, dá para fazer sem molde, mas vocês me pediram para trazer a modelagem, então eu vou ensinar. Vamos precisar do molde base da nossa saia, que eu já ensinei aqui no canal. Então o que eu fiz? Eu tracei aqui meu molde base lá, do jeito que eu ensinei vocês, tá? E retirei a pence, e aí aonde ia a pence, temos um risco, a gente traça um risco aqui de fora a fora, certo? Vocês estão vendo que eu risquei dois riscos aqui, né? Eu vou fazer apenas essas duas pregas aqui na minha saia. Se você quiser com várias pregas, você vai ter que repetir esse processo em toda ela, depende de quantas pregas você quiser. Lembrando que aqui é a dobra do tecido e aqui é a lateral. Eu vou fazer somente então essas duas pregas, que aqui eu tô fazendo duas, certo? Mas na verdade a saia completa vão ficar com oito pregas. Então pra mim é o suficiente. Então se você quiser fazer com mais pregas aí, é só você riscar aí quantas vezes você quiser. Então eu fiz dois riscos, não tem medida, é a olho, você faz aí do jeito que você preferir. E agora eu vou cortar minha saia aqui nesses riscos que eu fiz. Vai cortar aí de fora a fora, vai abrir mesmo a saia. Tô falando rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo, que eu estou fazendo um vídeo só de modelagem e costura. Então só pra esse vídeo não ficar muito comprido. Ficar alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários, ok? Ó, então eu abri a minha saia. Agora você vai definir qual a largura e o modelo que você vai querer da sua prega, que ela vai ser encaixada aqui no meio. Como eu disse, se você quiser mais pregas, você vai cortando aí, aí vai encaixando a quantidade de pregas que você quer. Eu não vou fazer pregas muito profundas, tá? Eu vou fazer preguinhas mais menorzinhas e eu vou fazer... As minhas pregas vão ser pregas fêmea, tá? A fêmea é aquela preguinha dobrada pra dentro e tem a prega macho que é pra fora. Eu vou fazer a fêmea. Então você corta aí a largura num papel que você vai querer a sua prega. Então a minha, deixa eu ver quanto que tem aqui, que eu fui de olho. As minhas pregas estão com 10,5 cm cada uma. Então o que que eu faço agora? Eu venho aqui com o papel e vou encaixar... E vou encaixar esse papel aqui, que na verdade são as minhas pregas aqui, olha. Então eu pego aqui a fita crepe e vou colocando aqui, tá? E aí E aí Então tá aqui, olha. Então aqui, deixa eu riscar aqui pra vocês verem, ó. Aqui é uma prega e aqui é outra prega, certo? Então a minha saia, quando eu costurar ela, ela vai ficar desta forma, olha. A gente vai fechar as pregas, certo? A gente tem que colocar aqui, mas na hora da costura a gente vai fechar. E como eu disse, eu vou fazer o total de oito pregas. Pra mim tá mais que o suficiente, ó. A minha saia, agora que eu vou tirar aqui embaixo, ó, acertar só a barrinha aqui. Tá? Então a saia com prega, o molde dela, é isso, pessoal. Quanto mais pregas você colocar, mais essa divisão aqui você vai fazer. E na hora de cortar no tecido, a gente corta com ela aberta, tá? E aí você faz as marcações aí no carbono, pra você saber aonde que vai cada prega. E olha que beleza, tá vendo que vocês estão vendo como ela já melhorou, né? Já tá aprontando aqui a toda e fazendo o vídeo ficar mais comprido. Bom, pessoal, então o molde da saia é isso. Nós vamos cortar, então, duas vezes, frente e costa, o mesmo molde, tá? Aqui nesse canto aqui é a dobra do tecido e ali é a lateral, onde vai o bolso, ok? Então, agora a gente vai pegar o tecido e a gente já vai cortar, então, a nossa saia. Esquecendo só de falar pra vocês traçarem o bolso. O bolso eu tracei, olha, a partir aqui, olha, da última prega. E aí o tamanho fica a seu critério. Eu só aconselho vocês a não puxarem esse bolso pra cada prega. Porque senão ele vai ficar com muito volume, tá? Por dentro, vai ficar muito tecido solto. Então, outra coisa, ele tem que sair da cintura pra gente pregar ele na cintura e ele não ficar aquele bolso solto por dentro. Então, ele tem que sair aqui da cintura, ok? Então, agora essa parte aqui que eu tracei o bolso, é só você pegar e tirar isso daqui no carbono em outro papel pra gente conseguir cortar no tecido, ok? Então, agora, olha o que que eu fiz. Eu dobrei o meu tecido aqui ao meio, porque aqui é na dobra do tecido, tá? E eu vou cortar duas vezes, frente e costas. Então, você posiciona aí de um jeito que você queira que pegue as estampas e é só cortar isso daqui duas vezes. Agora, a gente vai precisar passar carbono aqui, olha, nessas pregas só pra gente saber onde que a gente vai ter que costurar isso daqui. Então, só faz uma marcaçãozinha aí com carbono pra você saber onde que você vai costurar. Bom, pessoal, eu já uni ali, mas faz de conta que não está unido, tá? Eu vou explicar aqui, então, o que que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar as nossas pregas. Então, como eu disse, eu vou fazer a prega fêmea. Então, eu venho aqui, olha, e coloco, ó, eu marquei, tá vendo, as minhas pregas. Coloco aqui na marcação do meu carbono. Tá? Ó. E aí, elas vão ficar fechadinhas assim. Então, você tem agora duas opções. Ou você só vem aqui na máquina e fecha aqui na parte de cima e deixa elas assim, abertinhas mesmo. Ou você pode vir aqui e fechar o tanto que você desejar. Que nem você quer que ela fique fechada até aqui ou mais, entendeu? Você pode fechar até onde você quiser aqui por dentro essa prega. Eu não vou fazer isso. Eu vou apenas fechar aqui na parte superior. Ó. Eu vou apenas fechar aqui elas nessa parte superior. Depois, nós vamos fazer isso com os dois lados da nossa saia, tá? Depois que você fechou as pregas na máquina, você já vai vir aqui com o seu bolso. Lembra que eu falei que a gente tinha que cortar ele separado no molde? Ó, tá aqui o meu bolso. Eu já, eu cortei em outro tecido, porque o tecido que eu tenho desse daqui não ia dar. Então, eu cortei aqui numa malinha preta, porque combina, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou cortar quatro bolsos. Eu vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui na lateral do meu bolso. Só aqui na lateral, tá? Então, você vai fazer isso deste lado e do outro lado. Então, isso que eu vou fazer com o bolso aqui deste lado, eu vou fazer do outro lado. Deixo o outro lado aqui, eu já fiz, olha. Que eu já fechei as pregas, tá vendo? Então, eu já coloquei. Então, fica dessa forma. Então, depois que a gente fizer isso com os dois lados, a gente vai unir. Então, você vem aqui, ó, e coloca, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, você vai passar uma costura aqui, olha, pelo seu bolso. Então, você vai colocar aqui, olha, a lateralzinha aqui do bolso. Você vai passar uma costura por esta parte e por essa parte inferior, fechando ele. E aí, essa parte que fica aberta aqui da saia, você termina fechando ela também. Então, agora, você tem duas opções. Ou você pode fechar a saia toda no overlock. Se você não tiver overlock, você pode passar aí o ponto zigue-zague da sua máquina doméstica. E pode costurar normal, usando aquela agulha cabeça-bola, tá? Outro dia eu falei dessa agulha aqui e vocês ficaram na dúvida. Essa agulha é uma agulha ideal pra costurar malha na máquina reta. Quando você for comprar, eu acredito que se ela for mais cara, deve ser um real mais caro que a comum. Eu acho que é o mesmo preço, tá, pessoal? Mas se for mais cara, pouca coisa mesmo. Assim, olha, no máximo, um real mais caro que a comum. Ela tem... A pontinha dela é dourada. Então, ela é igualzinha a outra agulha. A única diferença é que a pontinha dela é dourada. Então, quando você for comprar, já compra sempre dessa, tá? Eu aconselho sempre a compra dessa, porque você costura a malha, você costura todos os tecidos com essa. E aquela que é prata inteira, não. Então, já compra sempre dessa, que essa daí é a melhor... Na minha opinião, é a melhor agulha. Tá? Então, eu vou pra máquina agora fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Como são costurinhas apenas retas aqui, eu vou levar vocês comigo na overlock, mas... Aí, eu vou adiantar o vídeo pra ele não ficar muito longo. Então, eu vou fazer todos esses passos aqui e a minha saia já vai estar praticamente finalizada. Vai faltar apenas o coso, ok? E aí, eu vou fazer todos esses passos aqui. E aí, eu vou fazer todos esses passos aqui. E aí, eu vou fazer todos esses passos aqui. E aí, eu vou fazer todos esses passos aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto